Saúde a todos. Nós vamos programar em Python o doble pêndulo que é um pêndulo dobre. Vamos ver como é que isso se oscila usando Python. Não vamos pretender demonstrar como é que se deduz as formulações a partir desse doble pêndulo, senão ensinar as pessoas que desejam programar, ver como é que se tendo as equações deduzidas, como programar-lhes em Python e como ver o pêndulo auxilar. Esse é o objetivo de hoje. Vamos mostrar a figura sobre a qual vamos programar o movimento do pêndulo em Python. Aqui temos a figura. Como pode-se constatar claramente, vamos tratar de que, nesse doble pêndulo aqui, oxila. Onde o L é a longitude, como se pode ver, aqui do primeiro pêndulo, L2 é a longitude do segundo pêndulo, a massa do primeiro pêndulo, que aqui chamamos M2, sobre a qual serve de suporte do outro pêndulo, do segundo pêndulo com a longitude L2 e massa M1, que oxila ao largo do ângulo, que aqui se chamou 72 e o primeiro em 71. A primeira coordenada do primeiro pêndulo é Q1 e E1 como pontos e a segunda coordenada é Q2 e E2 como pontos. Vamos ver as equações que iremos programar, mas sobretudo como programar, que é o objetivo dessa aula aqui, e como finalmente constatar a oxilação do doble pêndulo. Assim sendo, vamos passar para o Python para ver como é que nós podemos levar a cabo a programação. Aqui, o primeiro que nos interessa é importar as livrarias que vão ser necessárias, para levar a cabo a ocitação desse doble pêndulo. Vamos primeiro para importar a livraria que nos vai permitir graficar. de outros pêndulos doble pêndulo. Dois pêndulos doble pêndulo. Dois pêndulos doble pêndulos que precisamos fazer isso. Importante! Import Animation. From. Point. Integrate. Import. Essa última função aqui. Essa livraria. Shipping. Vai nos permitir. Usar a função integrador. ODI. Que veremos. Posteriormente. Vamos importar uma outra livraria. Numérica. Pronúncia. Pronúncia. Isso nos fará uso. De todas as funções. Que dele derivam. Como funções seno com seno. Etc. Vamos começar a definir. Em seguida. A constante gravitacional. Como sabemos. Tem valor de. 9.81. Vamos começar. Em seguida. Definir. Uma primeira função. Que vamos chamar. Com. Essa função. Que fará. Converter. Os ângulos. Teta. Os movimentos. Do ângulo. Teta. E a. É. Coordenadas. Cartesianas. X1. E1. E em velocidades. V1. E V. X1. VE1. VX2. VE2. Assim como. As coordenadas. Do segundo pêndulo. Que é. X2. E. Y2. Y2. Essa função. Tem como. Parámetros. Vai ter como. Parámetros. Teta. 1. Os que nós. Vimos. O ângulo. Primeiro pêndulo. Oxilação. Desse. Primeiro pêndulo. Omega. 1. Teta. 2. Omega. 2. Assim como. As longitudes. L1. L2. Vamos. Vamos. Começar. A declarar. As coordenadas. Da massa. Do primeiro pêndulo. X1. Igual. L1. Puro. Seno. Teta. 1. E. 1. Y1. Igual. Menos. L1. 1. Cos. Teta. 1. A segunda. As coordenada. Do segundo. Pêndulo. Igual. Êque. 1. Mais. Mais. L1. Mais L2, por seno teta 2. Y2, vai ser igual a Y1, mais menos. L2, por cos teta 2. Vamos converter as velocidades angulares em velocidades lineais. Do primeiro e do segundo pênulo. VX1, vai ser igual a L1 por cos teta 1 por ω1. VY1 é igual a L1 por sin teta 1 por... Ômega 1. VX2, a velocidade lineal do segundo pênulo, vai ser igual... VX1, vai ser igual a L2 por cos teta 2 por ω2. VY2, vai ser igual a VY1, mais L2 por seno teta 2 por ω2. Assim sendo, vamos finalmente retornar esses valores calculados. VX1, vai ser igual a L1 por var�fluos, além de disciples, quiining... Trevor, vai ser igual a L1 por vis restrictions... VX1... VX1, vai ser igual a L2... V personality 1 por V, X, 1, V, I, 1, V, X, 2, V, I, 2. E aqui, agora, a seguir, vamos definir uma segunda função, que vamos chamar de O, D, E, R, H, 1. Esse, que vai tomar como parâmetros, Z, T, M, 1, massa do corpo 1, massa do corpo 2, longitude do pêndulo 1, longitude do pêndulo 2, e a constante gravitacional. Essa função vai transformar o lado direito da equação ordinária diferencial, que vai nos permitir fazer com que o pêndulo move. Essa equação diferencial, primeiro, de quarta ordem, fará com que o pêndulo oxida. Tem como variáveis Omega, Teta, 1, Omega, 1, Teta, 2, Omega, 2. Vamos atribuir essa Z, vamos dizer que, vamos chamar por cos 1, 2, que significa, cos, 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 de Teta, 1, Teta, 1, menos Teta, 2. cos, cos, firstly, cos 1, 2. E aqui, sin, 1, 2. cos, firstly, cos 1, 2, que significa, cos 1, 2. Aqui, sino de 1 significa sino teta 1. E igualmente, para ser breve, sino 2... que vai significar sino teta 2. Segundo a fórmula, ainda vai ser necessário definir a variável x, que é igual a cos, 1, 2, 2, por M2, menos M1, menos M2. Desculpa, aqui. Menos M2, menos M1. Segundo a fórmula CD2, uma formulação do doble pêndulo, que vamos ter que ver, já que leva muito tempo a escrever. É igual a dizer, isto aqui, segundo a formulação. Assim sendo, depois de definir essas duas variáveis, essas duas funções, digo, vamos começar por declarar certas variáveis, como a longitude, 1 ou 2. E queremos que o primeiro seja maior, pode ser, e o segundo seja duas vezes menor. Vamos declarar as massas de dois pêndulos. Dessa forma. Vamos declarar as condições iniciais. Vamos declarar Pi sobre 2. Zero. Pi sobre 2. Zero. Também, como tempo máximo, e o intervalo de tempo como 50 e 0.01. Vamos definir aqui o tempo. T Orange intervalo de 0.01. T mais mais DT intervalo de DT. Finalmente, vamos definir como O DT de la libreria chip .integrate que nós definimos ao princípio. Aqui vai tomar como primeira função a segunda função que definimos. T 0 T argas que vai ter como variáveis m1 m2 l1 l2 e a constante gravitacional de gênero. Em seguir, vamos atribuir teta 1 omega 1 teta 2 omega 2 a desculpa 0 vamos fazer isso 4 vezes. Vamos dizer que aqui é um 1 aqui é 2 e aqui 3. Finalmente, vamos chamar a primeira função para convertir essas tetas aqui em e omegas em coordenadas cartesianas x e y e em velocidades lineares. Aqui vemos que atribuímos os vários pontos por onde o pêndulo vai vai oxilar. Isso que significa o que acabamos de fazer agora aqui. vamos chamar essa função aqui para a conversão que me refiro. mas isso está assinado a assinado aos valores que se retornam que se retornaram esses valores. assim sendo vamos buscar a longitude total para os dois pêndulos 1.1 L1 plus L2 Já que vamos animar a figura vamos começar a dizer que fig fig o tamanho que queremos que que tenha a figura suponhamos que seja que dp uma profundidade d suponhamos esse valor já que vamos graficar através dos hexos ou nos hexos vamos dizer que a x qual é que limite vai ser igual a menos L vírgula L vamos dizer o mesmo que e é limite vai ser igual a menos L vírgula L vamos definir o braço a linha do braço dizendo que line a e lot lot queremos que tenha essa essa fórmula aqui que tenha uma cor vermelha a pintura a pintura que ela vai fazer vou chamar o portai a egg muito lot igualmente vamos dizer que a cor seja azul inglês bem vamos definir o número total de quadros um frame que é igual fps t mais quando vamos dizer que fps igual ao valor de 15 que finalmente vamos definir uma função que vamos chamar de animar define animar vai animar ao largo de todos os pontos por onde vai oxilar o pêndulo vamos dizer que line oito set date vamos dizer zero x1 todos ponto i x2 alargo de todos pontos i aqui igualmente zero i1 alargo de todos pontos i i e 2 ao largo de todos os pontos i para tai tai punto set date x2 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 i e e2 do último pêndulo do último pêndulo nesse caso e2 i vamos retornar esses valores que definimos essas variáveis que definimos retorno line line time finalmente vamos chamar a função animação anim animation vamos animar a figura a função animar dentro de quadros num frames e a intervalo um finalmente vamos mostrar a animação vamos dar linhas para melhor identificar onde possivelmente termos um erro vamos finalmente simular e ver onde é que temos como temos erro ou se não a conciliação que esperamos primeiro nos disse que nós definimos a variável corretamente vamos para lá vamos para lá onde é que nós definimos bem aqui e1 não é i é uno e finalmente ao chamar também temos que modificar aí aqui também é uno aqui vamos tentar de novo compilar e veremos vamos ver se ainda nos falta alguma coisa finalmente compila como nós esperamos vamos vamos compartil convosco isto e podem ver que oxilação é o que nós esperamos vamos ver se realmente uma coisa falta ou o que nós esperamos podemos fazer algumas modificações para oxilar de uma outra forma vamos voltar de novo já veja que isso trabalha bem vamos voltar de novo no programa anterior e vamos ver de novo para que ele nos oxila de outra forma ok 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 tudo bem ok 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 Isso é o que nós esperávamos. Podemos esperar uma outra oxilação. Vamos esperar outra. Vamos fazer com que ela oxila de outra forma também. Possível. Isso já oxila corretamente, mas podemos fazer oscilar de outra forma. Vamos fazer com que ela oxila corretamente. De outra forma, possível. L1, L2. Vamos esperar a que... L1, L1, L1 aqui. Vamos alterar a ordem. L2 aqui. L1, L2 aqui. L1. Vamos dizer aqui, M1 aqui. Vamos ver se vai surtir algum efeito. L1, M2 aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver se aqui fizermos... Vamos ver se aqui fizermos... Temos alguns valores diferentes. Temos alguns valores diferentes. Vamos dar aqui o valor de alterar aqui, um aqui e dois aqui. e dois aqui. Vamos ver. E vamos ver as massas que nós demos aqui. também. Vamos ver se suponhamos que sejam esses corretamente. que não tem... Ok. 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 vamos alterar aqui também. Vamos meter aqui L1, L2, M1 aqui. Ok, vamos revisar mais o que podemos alterar aqui e, finalmente, supponiamo que isso tudo esteja corretamente, não se pode alterar mais nada aqui. Vamos ver. Ok. 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 Exatamente. Ok, isso é correto. Vamos ver se vai mudar do comportamento. Vamos ver se vai alterar o comportamento da compilação. Vamos ver. Vou mostrar para vocês aqui o comportamento. Vamos ver, só por isso alterou o comportamento da oscilação. Uma nova forma de auxilar de forma caótica aqui. Muito obrigado. Está corretamente. Podem copiar o código. Desculpa, depois, posteriormente deixarei o link do código, de forma que possam baixar o código e comprovar a simulação vocês próprios. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo também. Obrigado. 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 Obrigado.